Basta todo cantar, basta no copo, não vai Deixa que eu tiro o mundo rebolar Eu vou virar a TV, vou virar o povo de ser A Teresinha, a Teresinha Vai começar mais quando a gente não sabe a minha A Teresinha, a Teresinha A Teresinha, a Teresinha Eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei